Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Minha voz é um rosto e um cadete da casa Pareciando com as minas gatas, o rio que é azul Mas regra da cote, três tempos que me caminhar Me lisa, tudo quanto a pala no drink de chingo E no Elsa, a lua, bala azul, desperta energia pra alcançar Passar dinheiro com a bicha dom Faz maneiro da luz e dom Faz maneiro do pé E tem que fazer uma relação com a cê Então, a mão da sombra é aqui com ele, não há? Quer uma peixão? É, você vê aí, pai O que é isso? O que é isso? Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance? Qual a chance? Cluziu, pio? Esquece? Cê é louco 2021 é palagem do funk, pio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado Bora, bora Vamos, a gente vem nos fulais Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vem pra chamada da ficha, né? Vem pra chamada da ficha Vem pra chamada da ficha Vem pra chamada da ficha Vem pro caso Vem pro ano de ficha É óbvio Que o chileiro estiver soltando uma gravata aí Só gratidão A Big Flow Drill Instrumental Drill Aguardem, semana que vem Todas as plataformas digitais Nos canais da Palágio Você também vai encontrar essa música aí Minha performance junto com os moleques aí da favela Humildade É o drill, é o funk, é o trap. Explodiu. É nóis. Boa, rapazela, acabamos de gravar aí, ó. Vamos mandar o Diego aí, ó. Eu mando a Dips. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Dá um salve aí. Tamo junto, continua acessando nós aí no canal da Palágio do Funk. Aí Deus abençoe todos aí, valeu? Tamo junto, família. É nóis. A gente do funk! É nóis, rapazes. É nóis, rapazes. Fala tu, Tony. Continua se inscrevendo no nosso canal aí. Tamo junto. É o Genep, velho. É o Genep. É nóis.